Meu nome é Mara, Maria, Raiane, Andresa, Manu, Ana, Duda, Jennifer, Alessandra, Vanessa, Aline, Natália, Letícia, Maria Júlia, Eliane, Angélica. Nós somos... A C.O.S. do Reino! E essas meninas estão demais. No mês das mulheres, 20 sócias torcedoras foram sorteadas para acompanhar um treino do Havaí aqui na Ressacada. Esse evento faz parte de uma série de ações exclusivas para as sócias havaianas neste mês das mulheres. E elas curtiram bastante. Meu Deus, maravilhosa. Temos que repetir. A diretoria, por favor, vale muito, muito. O carinho, o lanche, as amizades que eu fiz hoje. Nossa Senhora! E vi o Pedrinho. Teu preferido? O meu preferido. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. Eu, como mulher, cada vez mais a mulher faz parte do estádio, faz parte do futebol aqui de Santa Catarina. Quanto mais jogos tem, a gente vê muito mais a presença da mulher e o Havaí está de parabéns em proporcionar essa porta aberta para as mulheres no mês da mulher e na véspera do Dia da Mulher. Eu vou dizer assim, eu vou dizer como fã e como mãe. Gente, eu consegui autógrafo com todo mundo. Eu estou bem contente. Se não consegui, ficou dessa vez. Mas eu estou bem feliz, bem feliz mesmo por ter sido contemplada. Então, vale a pena ser sócia do Havaí? Ah, vale muito a pena. Sempre que a gente tem a torcida próxima, é muito especial. A torcida é o fator central da gente trabalhar, né? A gente trabalha para poder dar alegria e é sempre muito prazeroso, ainda mais ter as mulheres torcedoras do Havaí aqui ao nosso lado. Foi um estímulo importante para o nosso treme de hoje. E neste mês das mulheres, teremos muito mais. Seja sócio, eu, Maria. Pra cima, pra lá, tá toda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?